Essa aqui também? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Aplausos 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Parou! 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 Obrigado.